Fala com a mãe, que trazem para vocês mais um vídeo de Free Fire no canal gente Vamos focar aqui e conseguir a skin completa desse carinha aqui, novo personagem, personagem não é Novo kit de roupa, a gente precisa jogar 9 partidas e com 12 partidas nós ganha 3 tickets de Armand Royale Beleza, bora começar aqui, bora tentar fazer boiadas, vencer várias Mas esse negócio de entrada ficou top demais, a hora que você entra na partida Oxi Eu não sei se é só que hora que a gente entra na partida só nesse modo Talvez seja nos outros modos também gente Quero ver aqui que eu vi Tem uma cidade por aqui Vamos entrar aqui na partida Entramos aqui gente É muito difícil esse modo aqui gente Caraca, deitou um, deitou um Deitou dois É muito difícil Derrubou todo mundo Só eu sempre, só eu que vivo E sabe por que Oscar e o parceiro E sabe por que Oscar e o parceiro? É muito obrigado É muito obrigado Obrigado. Agora eu estou curioso, o que acontece se eu usar o parapente? Oxe, cadê o caralho aqui? Morri. Ah. É extremamente difícil. Beleza. Beleza. Será que é difícil de acertar isso aqui? Acertei. Derrubaram a Frozen ali. Cadê eles estão vendo os caras? Achei ali com o velho. Eita. Eita ali. Eita. Os caras tendem a gostar até para comprar gel. Bom dia. Já era bairro. Eita. 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 Morri. Nem conseguiu finalizar o carinho. Dessa vez eu vou de... Coletão 3. E aí bom! O presidente está? O que você disse? habían se yellow. E aí E aí E aí E aí E aí Esse cara ficou paradão ali Eu não sei se é a internet que tá fraca ou o que que é Caraca Por que só eu que tô vivendo no final É sempre só eu que fico vivo no final Oxi E aí E aí E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.